Música Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabem tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Nossos medos Saudade Diz pra ela Diz Pra ela aparecer Vai Saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer Pra valer o meu viver Vai Saudade Diz pra ela Diz Pra ela Pra ela aparecer Diz 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 Diz